Olá, pessoal. Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje. Eu tenho uma admiração e um carinho, um respeito muito grande por esta mulher, que é a Ângela Russi. A Ângela Russi, para quem não conhece e não viu nenhuma matéria dela no meu programa, eu vou apresentá-la. A Ângela Russi é autora da coleção Vire a Página, um livro que fez muito sucesso, uma coleção que fez muito sucesso, que era a respeito do câncer, câncer infantil. E também ela é escritora, lógico, e a coleção Vire a Página, depois o Rio Sagrado e papel machê, que eu fiz a cobertura na época. Ela é cronista, não sei se é assim que fala, mas é cronista, palestrante, professora, e ela também é coordenadora da Biblioteca Itinerante, que está completando 10 anos. Essa parte é o que eu mais gosto, porque eu adoro ver ela contar a história. Tudo bem, Ângela? Oi, Tamiris. Tudo bem? Gente, eu amo quando ela vem, porque ela conta historinha para mim. Já encomenda, né? Ela já encomenda antes de eu vir, eu quero uma história. Não, sério mesmo, eu convido ela e falo assim, Ângela, tu veio no programa para a gente falar sobre isso, 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 mas não esquece a minha historinha, porque eu amo ver essa mulher contar a história, porque a história dela é algo tão verdadeiro, mas tão verdadeiro que ela te convence. Vou mudar de profissão, vou virar vendedora desse jeito. Sério, gente, é muito gostoso recebê-la no estúdio mais uma vez, a Ângela Rússia, eu já conheço há anos aqui na cidade, desde que eu cheguei na cidade de Morama, que já fez 16 anos, e eu conheço ela já há muitos anos, uma mulher que passou pelo câncer, e foi onde que ela escreveu, então, o livro Vire a Página, que virou uma coleção de livros Vire a Página, né? Você quer falar um pouquinho sobre o Vire a Página, para quem não te conhece? Por que que começou o Vire a Página? Você escreveu o livro Vire a Página. Foi. Então, em 2006, eu passei pela experiência de ser uma paciente em tratamento contra o câncer na Opecante Cascavel. Num dos dias, eu chegando lá até o hospital, cheguei um pouquinho atrasado, e já não tinha lugar para mim, junto com os adultos, para fazer quimioterapia, né? Isso depois da cirurgia e tudo. E daí, a enfermeira me levou para fazer quimioterapia junto com as crianças e os adolescentes. Naquela época, eu não tinha ainda a oncopediatria, e era uma salinha do lado, onde eu ficava mesmo com os adultos. O dia que eu fui fazer essa quimioterapia lá, aí eu não dei conta, né? Até então, eu estava bem forte, eu era aquela que consolava todo mundo, né? Mas, ai, ver criança, não dá, para me dizer. Eu falo que criança é o meu limite. Se eu ver criança sofrer, eu desmorono. E daí, eu vi, né? As crianças todas ali quietinhas, fazendo o tratamento. E tinha um menininho de uns seis anos, mais ou menos, que ele não deixava funcionar. Colocar agulha para colocar o remédio. Acho horrível essa parte. E daí, ele chorava muito, pedia para ir embora. E a mãe dele estava grávida, eu lembro. E ela e a enfermeira ficavam, ai, mas deixa. É uma picadinha de formiga. E aquilo foi me dando aquela coisa por dentro, assim. Eu fui ficando tão triste, que eu virei do lado e comecei a chorar. Daí, eu fiquei pensando, falei, gente, o que fazer para uma criança entender que ela precisa pôr essa agulha? Porque a gente que é adulto também não quer, né? Eu também tinha vontade de chorar e sair correndo e falar, não vou voltar, mas eu sabia que eu precisava estar ali. A criança não tem esse entendimento. Porque a criança, ela é lúdica. Ela quer brincar, ela quer rir, ela quer se divertir. E como, né, eu sou professora, eu usava muito a literatura em sala de aula com os meus alunos, eu fiquei pensando, uma história pode fazer a diferença, né? Quem sabe uma história que fale a respeito disso. E na época, eu lia muito um salmo, que é o salmo 17, que falava assim, num versículo, do caça aos inimigos e os alcanço, e não voltarei sem tê-los exterminado. E veio na minha mente, por isso que eu falo que a coleção vira página é uma coisa de Deus, né? Deus só olhou para mim e falou, é você que vai fazer. Mas inspiração totalmente... Ele te capacitou para isso. Totalmente dele. Porque daí, na minha mente, veio assim, peraí. Se Deus está falando que ele é o caçador, ele está caçando o quê? O mal. Qual é o mal? O câncer? Como que ele caça? Falei, Deus, não desce aqui na Terra e fala assim, ó, sai câncer daí. A quimioterapia é um instrumento de Deus para curar o câncer. Então, a quimioterapia é o caçador de Deus. E veio na minha mente, assim, o título, quimio ou o caçador. Falei, caramba, quem sabe uma história, né? E daí fui para casa, terminei aquela semana, eu fazia uma semana de quimioterapia e voltava. E daí, depois que passou os efeitos colaterais e tudo da quimioterapia, eu comecei a pensar nessa história e elaborar que a quimioterapia era um caçador. E por onde que ela entra? Pela agulha. Então, se a enfermeira chegasse e falasse para a criança assim, olha, por aqui, por essa agulha, vai passar um caçador. Ele é bravo, destemido. Ele vai entrar no teu corpinho, ele vai lutar, uma luta do bem contra o mal. Você acha que a criança não vai ficar mais calma? Claro, nossa. Não é? E essa era a minha ideia. E deu tão certo, Tamiris, que hoje a coleção tem 12 anos já, né? Nós já fizemos a comemoração dos 10 anos também. E vende até hoje. Vende até hoje. E sempre tem alguma coisa diferente com a coleção Vira Página. Já virou teatro, né? Já virou TCC. Pensa bem, na UEM. Nossa! Virou TCC da UEM. Eu recebo, assim... Que orgulho! Devolutiva, sabe? De um monte de gente. Como eu falei na comemoração dos 10 anos, a menininha que tinha 4 anos, né? E que a mãe pediu, me descobriu, pediu uma coleção, mandei para ela. E depois de quase 10 anos depois, eu morrendo de medo de perguntar. E essa menina estava moça, mandou foto da festa dela de 15 anos, que celebra a vida. Graças a Deus. E ela falou para mim assim, olha, ela só deixava funcionar quando li a quimio caçador para ela, com 4 anos. Então, isso não tem preço, né? Isso para mim é... Eu falo que o projeto Vira Página é o projeto da minha vida, né? É. Mas sempre tem uma coisinha na minha cabeça. Carequinha. Exatamente. O menino carequinha. Exatamente. É porque o câncer, infelizmente, o cabelinho cai. É, o cabelo é a primeira, vamos dizer assim, característica, né? Às vezes as pessoas acham que o cabelo cai pela doença, e é pelo tratamento. É o tratamento. É a quimioterapia que derruba o cabelo. Sim. Então, às vezes, a pessoa está ali bem, você fala, nossa, ela está saudável. Começa a fazer tratamento, e o cabelo começa a cair. É um baque para quem vê, e é um baque para a gente que perde. Porque parece que você fala assim, realmente, eu estou doente. Porque o câncer é muito silencioso, né, Tamina? É, infelizmente é. Infelizmente. Melhor se doença alguma coisa, mas não. É silencioso, e quando vê, às vezes, já é tarde, né? Exatamente. Ângela, vamos falar das tuas crônicas. Ai, gente, essas crônicas da Ângela é muito gostosa. Depois ela vai explicar tudo direitinho, como que vocês vão fazer para encontrar essas crônicas e acompanhar. Vale a pena. É muito gostoso e muito inteligente. Muito bom mesmo. Bom, eu sou tão suspeita a falar das coisas que ela faz, porque eu gosto tudo. Eu gosto tudo. Ai, que delícia. Muito obrigada. Eu gosto tudo. É tão bom. Me prende. Prende a tua atenção. E daí? Essas crônicas, você começou quando? Eu comecei a publicar em 2009. Foi tão interessante que eu estava no lançamento da coleção Vira Página, lá no Cascata, você estava lá fazendo a cobertura, e tinha um rapaz lá no lançamento, que é o Tiago, Tiago Lobão, que era da banda Nevilto, Tiago Infosato, que ele tinha uma coluna no jornal Morando Illustrado. Chamava-se Cultura Anja. E era aberta para todas as pessoas da cidade que quisessem publicar os seus trabalhos de arte. E eu estava lá, uma amiga que nós temos em comum, que é a Margarida Brunhosa, chegou para ele e falou, Tiago, a Ângela escreve crônicas, porque ela sabia que eu escrevia. Mas eu escrevia no caderno, para eu ler. Para você só. Para mim. Ai, que desperdício. E daí ela falou para o Tiago, o Tiago falou para mim, sim, Ângela, manda para mim então, passou o e-mail dele, e daí eu vou publicar no jornal. E eu mandei. Mandei um domingo, era todos os domingos. Daí ele falou, não, pode continuar mandando. E mandei outro domingo, mandei outro, fui mandando. Chegou, acho que um ano, depois, mais ou menos, as pessoas foram meio que abandonando. E ficou eu e mais um escritor só. Mas você não desistiu. Não desistiu. Olha, ou coisa que... Ou mulher persistente. Que eu sou que é persistente. E eu mandava, mandava, e daí chegou um momento que a banda Neville fez muito sucesso, e eles se mudaram para São Paulo. Foi. É? Foram, nossa, eles ganharam o Grammy, concorreram ao Grammy, né? E tal. E daí eles foram para São Paulo, o Tiago chegou para mim e falou, Ângela, restou você. Você não quer cuidar da coluna? Eu falei, se você me ensinar, como é que faz? Ele me explicou que fonte que era, que eu tinha que mandar para o jornal e tal. Só que ninguém mais mandava nada, só eu. E a Culturanja ficou eu. E vai, eu escrevi a Culturanja, fiquei anos no Ilustrado. Olha, nem sei. Fiquei muitos anos, até que o Ilustrado mesmo terminou com a coluna. E daí eu fui para a tribuna, fiz na tribuna, tribuna hoje com a Zélia, acho que uns dois anos também, não me lembro bem. E fiz no site o Bendito. Continuei escrevendo. Daí chegou num ponto que eu estava meio cansada de prazo, sabe, Tamiris? Aquela coisa de, ai, tem que mandar até quinta-feira. Ai, eu estou meio velha assim, estou meio lenta, né? Daí eu falei assim, olha, eu não vou escrever para lugar nenhum mais. Quando eu comecei escrevendo só para mim, eu vou escrever para o meu Facebook. E vou publicar. E publicou. E publiquei. E peguei e falei, bom, como eu escrevia só para mim no começo, eu vou continuar escrevendo, e agora para o Facebook, né? Tinha a rede social e tal. E comecei a escrever só para o Facebook. E as pessoas começaram a ler no Facebook. Porque eu já escrevo desde 2009, é muito texto, né, Tamiris? É muita coisa. Meio parte. Milhares. E eu tenho, assim, vamos dizer, um grupo que está sempre lendo, sempre comentando, às vezes me manda no privado, porque, como dizem, né? Uma pessoa me diz que eu sou a rainha da reflexão. Eu achei o máximo. A rainha da reflexão. Porque todo texto, você tem que pensar. Você tem que refletir a respeito de algum assunto. Eu sempre pego um fato, uma história, alguma coisa, e em cima daquele fato eu vou falar do que a gente vive, de emoção, de sentimento. E daí me chamaram de rainha da reflexão. Então, por ser a rainha da reflexão, tiveram a ideia de começar a fazer vídeos com as crônicas. Eu falando das crônicas. Daí foi a Secretaria de Comunicação da Prefeitura que teve essa ideia e me convidou. Você topa, Angela? Eu falei, topo? Eu topo sempre, porque se eu não topasse não existia nada, né? Nem as crônicas, nem nada. A gente está sempre pronta, sempre atendendo a gente. E está sendo assim, Tamir, isso é tão bacana, porque agora eu tenho um novo público, que é o público dos vídeos, porque tem gente que não gosta de ler. Gente que não gosta, e é natural, né? E daí essas pessoas que não gostam de ler ou que já leram o meu livro, o Papel Maché, que me acompanha há muitos anos, estão vendo os vídeos agora. E está sendo uma troca muito bacana. Muita gente que eu não conheço, daí comenta no site da Prefeitura ou manda para mim e me adiciona no Facebook e daí passa a me conhecer. Então está sendo uma experiência muito legal esses vídeos que chama Minutos de Papel Maché. Nossa, é bom demais. Ai, eu adoro fazer. Está sendo muito legal. É muito gostoso. Bom, ela é escritora, você sabe muito bem, ela já falou, ela conta historinha e tudo mais. Agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos 10 anos da Biblioteca Itinerante. Em época de pandemia, como que está toda essa situação? Será que está em funcionamento, não está em funcionamento? Eu sempre falo, gente, é algo tão importante para as crianças, se eu gosto, imagina as crianças, né? De ouvir historinhas e eles fazem teatro, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. E agora, Dona Ângela, como que está toda essa situação? Pois é, Tamiris, a pandemia pegou todo mundo mesmo, né? Então, a biblioteca, ela está parada, o ônibus, porque as escolas estão retornando agora também, né? Então, não tinha como a gente trabalhar. que é do município, né? Sim, é um projeto da Secretaria Municipal de Educação. Isso. E o tema que a gente tinha preparado para 2020, que é um tema lindo, que é Griose e Contos Africanos, a gente vai falar da literatura africana, uma riqueza enorme, ficou paradinho, está tudo pronto, o cenário está pronto, o teatro está pronto, mas a gente não pôde ir em frente pela pandemia. Então, nós estamos parados, vamos dizer assim, fisicamente, né? O ônibus está parado, o ônibus novo, né? A gente está com o ônibus novo, não conseguimos estrear o ônibus novo ainda, mas estamos aí com esperança que a gente possa retornar. O que a gente está fazendo nesse momento? Nós estamos trabalhando como todo mundo online, né? Fazendo contação de histórias online, falando de literatura. Agora, com os 10 anos da biblioteca, nós estamos fazendo uma comemoração que é um memorial. As pessoas estão mandando para a gente vídeos, histórias, fotos de momentos delas na biblioteca itinerante. Então, é a biblioteca nos seus 10 anos pelos olhos de quem a conhece e de quem a frequenta. Está sendo assim muito, muito interessante. Vamos fazer o seguinte, como que tudo isso começou? Que virou um sucesso, muito gostoso. Eu, um dia, combinei com ela e estive no colégio fazendo a cobertura, tudo, mas fiquei junto com as crianças acompanhando a historinha, teatro e é muito gostoso, é muito gratificante. O gostoso que você, eu fiquei sentadinha lá no meio das crianças, aí eu ficava olhando para um rostinho, para o outro e eles ali bem atentos, bem regaladinhos, eles nem piscavam. Eu falei assim, gente, que gostoso ver isso. Nossa, foi aonde que eu me apaixonei pelas histórias que ela conta. Olha, eu fico até emocionada de pensar nisso porque eu estou com tanta saudade, tanta saudade das crianças, sabe? Porque a biblioteca chegar numa escola é um evento. Porque era toda semana o ônibus num colégio diferente ou era todo dia? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Então depende do tamanho da escola. As escolas maiores, aqui em Morano, tem escola de 500 alunos, então a gente ficava de dois a três dias nessa escola. Nossa, que bom. Então depende do número de alunos. Mas todos os dias a gente só parava para a higienização do ônibus mesmo, né? Então foi muitos e muitos dias e muitas e muitas escolas e crianças. Fomos para as cidades aqui perto a convite das prefeituras. Fomos para Cruzeiro, fomos para Autônia e não vamos mais porque não tem condições mesmo. Para você ter uma ideia, já mandaram mensagem para mim do Maranhão. Pergunta se o ônibus não chegava lá. Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Porque hoje pela internet a gente tem o mundo na mão, né? Então você vê tudo. E viram a biblioteca e perguntaram se a gente não ia até lá. Falei, infelizmente, para atender a demanda aqui já é grande. Então é realmente um projeto apaixonante que a gente leva para as crianças leitura, cultura e alegria. Nós temos 10 anos com essas crianças crescendo com a gente. Eu até passei por uma situação esses tempos atrás, já está com uns 2 anos, eu estava lá onde o ônibus fica estacionado, organizando lá e daí tem um posto de saúde do lado e uma menina veio assim, meio estabanada, uns 14 anos, falou para mim assim, por que vocês não vão mais na minha escola? Eu falei, como, meu bem? Eu falei, qual é a tua escola? Era uma escola estadual. E nas estaduais a gente não vai, porque são adolescentes, a gente vai na rede municipal que é até quinto ano, nas particulares e quando alguma escola nos convida por meio de ofício e tal, a gente vê se tem possibilidade de ir, porque não dá conta de todo mundo, né? E daí, a hora que ela falou para mim, ah, meu amor, mas a gente não vai à escola, você vai, tinha que ir, porque eu amo esse ônibus, vocês iam na minha escola, e agora não vai mais. Não vai mais, eu falei, caramba, é uma criança que cresceu com a gente. essa semana eu postei um TBT de um bebezinho, né, comigo no colo dentro da biblioteca, porque a gente vai no CEMEIS, no CEMEIS tem crianças muito pequenas, né? É verdade. E daí, uma das professoras falou para mim assim, Angela, essa é a menina, falou o nome da menina, porque deu tampo o rostinho, né? E ela falou assim, ah, e ela está tão linda, já tem quatro anos. Ela falou, tem até um irmãozinho já, contou para a minha professora. E eu estou com ela no colo, ali, a Défrica tem uns seis meses no meu colo. Então, as crianças estão crescendo junto com a biblioteca. E isso que é legal, a gente conta histórias de uma rama. E as fotos que a gente está agora publicando, né, na rede social, conta essa história. Por exemplo, em 2015, nós falamos sobre os 60 anos de uma rama. Eu tirei, acho que umas duas, três mil fotos pela cidade, tirei sua na época também. Verdade. Então, tem pessoas ali que já se foram, que eram pioneiros na cidade. Então, tem uma história guardada ali naquelas fotos. Então, a biblioteca, ela faz um trabalho aqui na cidade, mais do que literatura, do que cultura, ela faz um trabalho histórico. E, graças a Deus, tem todo o apoio para a gente continuar indo em frente. E eu tenho, assim, muito orgulho, muita alegria de ter sido convidada para coordenar esse projeto. E dele estar aí, completando dez anos. você deve ser avó de centenas de crianças. Ah, eu adoro. Eu falo que eu sou avó do coração, porque eu não tenho netos ainda, né? Embora eu pegue no pé dos meus filhos, que eu quero muito. Você não é avó. Ainda não, mas olha, que vontade, que vontade. Eu falo, gente, eu quero contar história para os meus netos, porque eu conto. Olha, é sensacional quando eu vou, por exemplo, num CEMEI que tem 400 crianças. Você imagina? É um mar de crianças e eu contando histórias e eles todos assim, olhando para mim, coisa mais linda do mundo. Eles nem piscam. Coisa mais linda. Coisa linda demais. Eu adoro. Logo lá, com certeza, terá. Aliás, seus filhos são casados ou não? Eles são, não oficialmente. Não precisa casar também para ter. Não. Eles têm relacionamento, né? Estável, digamos, eles moram junto. Sim, mas estão nessa parte estão cuidando, então. Sim, sim. Ainda não, não tenho netos ainda. Felizmente. Mas é uma delícia. Mas é muito bom. Eu tenho minhas netas e eu amo. É muito gostoso. É muito bom. Eles crescendo e contando suas histórias, suas experiências, né? Quando eu chego lá, eu falo assim, vó, eu preciso conversar um pouquinho com você em particular. Então, é gostoso demais isso. Gente, acho que eu vou pirar quando estiver neto. Meu Deus do céu. Mas é bom mesmo. Que delícia. Você quer conversar mais um pouquinho a respeito deste assunto? Vamos para a nossa história. O que você quiser. Hoje eu sou sua, totalmente. Então tá, que história que você vai me contar hoje? Então, pensei muito, porque eu já vinha aqui tanto, nem lembrava mais que história que eu contei ou não contei. Acho que ela veio mais 20 vezes do programa e sempre contando história. E hoje eu pensei na história de um velho lenhador. Se você me permitir, eu vou contar essa. Claro que sim. Eu amei quando ela veio, acho que a última vez foi com fantoches. Nossa, eu já trouxe o fantoche, já trouxe o macaquinho aqui, lembra? Lembro. Tentei o macaquinho. Muito bom. Ah, o macaquinho é uma delícia. Então vamos para o lenhador hoje. Então hoje não tem fantoche porque é uma história assim mais para os adultos, para eles pensarem na vida. Né? Que teu público eu sei que gosta, né? Verdade. Muito bom. Então é mais ou menos assim. Certa vez, um velho lenhador que tinha muito sucesso na localidade onde ele morava, né? Era muito produtivo. foi desafiado por um jovem lenhador que era forte, vigoroso e estava começando na profissão. O jovem lenhador disse a ele que queria uma disputa. Queria ver qual dos dois cortava mais lenha num determinado tempo. Eles combinaram. O jovem lenhador já estava certo que ele ia ganhar, afinal ele era forte, né? Era moço. E o velho lenhador já estava ali na lida há muito tempo, já estava meio cansado. A notícia correu por toda a redondeza e no dia da disputa estava lotado de gente querendo ver. E a maioria achava que o jovem com certeza seria o vitorioso. Então, dado o tempo, começaram os dois. O jovem lenhador com muita força pegou seu machado e cortava, 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 cortava com aquele vigor, com aquela vontade e nem olhava para os lados. Mas, curioso, ele deu uma olhadinha para ver como é que estava o velho lenhador. E quando ele olhou, o velho lenhador estava sentado, descansando. Ele ficou impressionado, mas não podia perder tempo e cortava, 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 cortava. De repente, ele olhou de lado de novo e o lenhador estava sentado, descansando. Ele falou, coitado, ele é velho, ele não tem mais como cortar tanto quanto eu, né? Posso até relaxar um pouco porque, coitado, ele está sentado. E continuou, cortou, 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 acabou o tempo. Os juízes vieram averiguar quem tinha cortado mais lenha. E, sabe o que aconteceu? Quem ganhou? O velhinho. O velho lenhador. E daí, o jovem ficou muito chateado e falava assim, mas, como pode? Todas as vezes que eu olhei para o senhor, o senhor estava sentado, descansando, como é que pode o senhor ter ganho de mim? E ele chamou assim, venha cá, meu jovem. As vezes, em que eu estava sentado, eu não estava descansando, eu estava amolando o meu machado. Então, eu quero te ensinar algo agora. Quando você estiver cansado, nas pressões do dia a dia, com a vida muito difícil, pare um minuto para amolar o seu machado. Porque aí, você vai continuar cortando e vivendo com muita mais facilidade. Muito mais facilidade. Então, a partir daquele momento, o que foi que o jovem aprendeu? Que sempre na vida, nós devemos parar um pouquinho. O amolar o machado, o que é? É você parar, respirar, refletir, pensar, refletir e, principalmente, ter tempo para abraçar, para beijar, para dizer, eu te amo, enfim, para amar. Não perca tempo com as correrias da vida. Pare para amolar o seu machado. Olha, gente, não é lindo? É lindo demais. isso que eu gosto de você. Todas histórias sempre têm a ver com algo do dia a dia da gente, o que acontece em volta da gente e que, às vezes, a gente não dá esse tempo para molar o machado. Não é? Tamires, eu acho que nunca se pensou que o abraço fosse tão importante. Porque é uma das coisas que eu sinto mais saudade nessa pandemia é o abraçar. O abraço, o beijo. Porque o abraço é uma coisa tão maravilhosa de você encostar coração com coração. E você pode estar feliz, você pode estar triste em qualquer momento. Se você recebe um abraço, ele é um consolo, ele é uma alegria, ele é uma troca de energia. E a gente não dava tanto valor para isso até agora. Você não pode abraçar. Então, eu acho que essa história cabe bem agora para a gente pensar. é hora de se pensar. Você acha que tudo que está acontecendo é um momento de reflexão? Sem dúvida. Infelizmente, a gente vê que muita gente não está aprendendo ainda. Não. Você vê muita gente aglomerando. Não está muito preocupado com os outros, não está preocupado com o semelhante. Exatamente. Falta muito respeito ainda. E eu acho que o maior respeito que você pode ter pelo outro é cuidar dele. Não é? Porque, infelizmente, você não sabe quem pega essa doença, quem fica e quem não fica. Porque um jovem morre e, às vezes, um idoso consegue sobreviver. Não é? Você não sabe. Então, você tem que proteger a todos. Mas eu acho, assim, que o jovem, quando começou toda a pandemia, ele não achava que ele pegava. Exatamente. que era só os idosos. As pessoas mais velhas, o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia. Mas ele estava imune. Só que as coisas inverteram de um jeito, assim, que parece que veio para mostrar, não, vocês também são acometidos. Nossa, é muita tristeza. Não só o jovem, como a criança. Sim. É muita tristeza. Eu tenho muito cuidado, como eu te falei, fiquei muito em casa mesmo, em home office. agora eu saio só quando necessário. Minha família toda sabe que eu estou resguardada, assim, porque eu amo a vida, né? Você já passou também pelo que passou. Ninguém quer voltar a sofrer de novo, né? Com certeza. Quem conhece a dinâmica de um hospital, sabe que você tem que ir para lá mesmo quando precisa. Então, se puder evitar, por que não? Exatamente. Você gosta de trabalhar em home office ou não? Você que estava sempre no colégio, gente, essa mulher, quando você fala assim, que era mulher, assim, de ficar mesmo o dia todo na rua. É num colégio, dentro do ônibus, é palestra, ela é professora, é escritora. Então, para para pensar como que fica a vida da Angela Russe em época de pandemia. Nossa, eu falei ontem ainda para a Jennifer que trabalha comigo. Tem uma turma de alunos lá onde eu trabalho, né? Então, eles vêm uma vez por semana e tem quatro alunos. Então, às vezes, quando eu passo para o fundo, assim, que eu volto, eu vejo a carinha dos quatro de máscara, a Melissa tem vontade de entrá-la dentro e abraçar um por um. De saudade mesmo. Eu sou alguém do toque, da conversa, da comunicação. Eu não gosto de ficar simplesmente atrás de um computador. Eu gosto de interação. Eu gosto de ver gente. Eu gosto de gente. Eu também. Eu gosto de ver gente. Eu gosto da risada. Eu gosto. Eu gosto do contato. Eu gosto de gente. Eu gosto do ser humano. Eu também. Gosto muito, muito, muito. A gente gosta mais. Uns menos. Eu gosto do ser humano. Uns a gente ama. Outros a gente ama menos. Exatamente. Mas a gente gosta de gente. Sim. Mas todo mundo é gente boa. Não, é verdade. A gente respira isso. Não é? É que nem eu. Todos os dias, eu aqui sentada, apresentando o programa para todo mundo. Muitas pessoas acompanhando a gente, né? Lá em Tocantins, Santarém. Agora, nós estamos em Caráter Experimental, até Guarapuava também. Então, nós estamos assim em muitos estados e muitas cidades e isso é algo gostoso. Eu gosto de gente, de gente. Eu gosto de você. Eu gosto. Eu amo. Eu sou testemunha disso. Quando a gente se encontra, é uma coisa de doido. Nossa, que delícia. Que saudade. A gente gosta de conversar muito e dar risada. Mas é muito bom. Existe coisa melhor que isso, gente. Não existe, né? A gente está saudável, conversar bastante, conversar coisas boas, não coisas ruins e dar bastante risada mesmo. Eu sempre falo que quem faz tudo isso é curso a envelhecer. Nós dois já passamos de 80, viu? É muito creme. Muito creme. Ângela, vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado gostoso para o pessoal que acompanhou a gente neste bate-papo. Eu quero, de novo, mais uma vez, agradecer a todos vocês, os telespectadores da Tamiris, que eu sei que são apaixonados, sempre que eu venho aqui, eu encontro pessoas que falam ah, você foi na Tamiris, ela é linda, manda um beijo para ela. Obrigada. É, sempre tem um fã seu que vem falar comigo. Então, eu quero agradecer por ter nos visto aqui, Pedir a todos que se cuidem, por favor. Verdade. Eu acho que a gente está na reta final agora, se Deus quiser, dessa pandemia, que logo a gente possa se abraçar e se ver e levar, né? O amor e a leitura, a literatura para todo lugar, tá? Obrigada de coração, gratidão, se cuidem, por favor. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigada pela minha história. Obrigada por você ter me convidado. Você sabe que eu amo estar aqui com você. Eu também amo muito, 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 muito. Gente, é muito gostoso, é gratificante. Eu, sério, olha, eu durmo que é o anjo, como eu disse, quando ela vem, porque eu fico pensando em tudo que ela fala. e é muito gostoso estar na companhia desta mulher. Essa mulher é uma mulher vitoriosa, guerreira, é tudo que vocês possam imaginar de uma linda e abençoada pessoa. Que Jesus te cubra de bênçãos, sempre. A você também. Te amo muito. E eu amo você. Obrigada. Ai, gente, eu vou para o comercial e eu volto já, já com vocês, mas na minha cozinha. Como sempre, nós temos uma culinária. Nós estamos passando para vocês culinárias que eu já fiz, assim, são muitos, são milhares de culinárias que nós fizemos no programa, né? E hoje, a gente está mostrando para vocês algumas, algumas a gente faz fresquinha, mas vale a pena. Pode anotar porque todas elas deram certo, tá bom? Eu vou e volto já, já. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.